Vamos falar agora sobre a expansão das exportações brasileiras. Novos frigoríficos brasileiros foram habilitados para vender para a China. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula acompanhou o envio do primeiro embarque de carnes ao país asiático por uma dessas empresas. Maior produtor e exportador de carne bovina do mundo, o Brasil deve aumentar as exportações esse ano. A China, principal destino de carnes bovina, suína e de frango brasileira, habilitou mais 45 frigoríficos do Brasil para atender o mercado interno. São oito novas empresas de frango, 24 de bovinos, um de termoprocessamento, cinco entrepostos e sete de sorofetal bovino. Agora, no total, são 144 plantas habilitadas que vendem produtos para o país asiático. Esse frigorífico em Mato Grosso do Sul foi um dos habilitados pela China. Com mais de 2 mil funcionários e capacidade para produzir 16 mil toneladas de carne por mês, a planta já exporta para os Estados Unidos e países da União Europeia, África, Ásia e Oriente Médio. O Brasil, como o principal país exportador, o maior rebanho brasileiro, acessando o maior mercado consumidor do mundo. Isso agrega muito para a cadeia como um todo, para o governo, para o Estado, para o produtor e também para a indústria. A cadeia sai valorizada e reconhecida com essa importante conquista. A China, maior parceiro comercial do Brasil, importou no ano passado quase 9 milhões de toneladas de carnes brasileiras, somando mais de 23 bilhões de dólares. Os novos frigoríficos habilitados devem injetar mais 10 bilhões de reais na balança comercial brasileira nos próximos 12 meses. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o presidente Lula, acompanhado de ministros, visitou uma das empresas habilitadas pela China e participou de envio do primeiro embarque de carnes ao país asiático. Essa planta significa mais exportação. Este evento significa abrir o mercado brasileiro para o mundo. Nós vamos exportar significa mais emprego sendo gerado aqui, mais renda no comércio, consequentemente mais emprego sendo gerado numa economia circular. Essa habilitação gera oportunidades, riqueza para a empresa, mas também para a população. Hoje aqui temos 2.300 colaboradores e com essa habilitação vamos para 4.600 colaboradores. É riqueza, emprego, felicidade na vida das pessoas. Quando eu deixei a presidência, a gente tinha 482 bilhões de dólares. Hoje o nosso fluxo de exportação e importação já ultrapassa 560 bilhões de dólares. E eu dizia para o Fábio, se a gente tiver competência, se a gente trabalhar, a gente pode prometer para o povo brasileiro que mais em 10 anos a gente chega a um trilhão de dólares de comércio exterior. Porque nós temos capacidade de vender, capacidade de produzir, qualidade e produtividade e temos mercado para consumir também. Porque política internacional é bom a gente vender, mas a gente também tem que comprar, porque a gente não pode permitir que um país tenha muito déficit na balança comercial. Com a volta do Brasil ao cenário internacional, o nosso agronegócio conquistou mais 105 novos mercados em 50 países nos últimos 15 meses. O mais recente é a Coreia do Sul, que tem interesse em comprar subprodutos de origem animal, como farinhas e gorduras de aves. O Brasil, nos últimos anos, se especializou não só na produção de grãos, que hoje ele é realmente o maior produtor de grãos, com destaque para a soja, milho, café, como também na proteína animal, exportando frango para o Oriente Médio, carne para o mundo inteiro e tem muitos parceiros. Então, nesse aspecto, o Brasil se desenvolveu bastante e tecnologicamente também. Ele tem uma tecnologia de criação de agricultura muito avançada, pesquisa também é feita. O Brasil é praticamente autossuficiente em vários insumos para esse tipo de produção. Então, não tenha dúvida que a participação do agronegócio nas exportações é fundamental. É cerca de praticamente um terço, dois terços. É lógico que o lado extrativo mineral do Brasil é forte também. Exportação de minério de ferro, petróleo, mas não tenha dúvida que sem o agro nós não teríamos esses números fabulosos que temos conseguido de atingir cerca de 94 bilhões de dólares de superávit na balança comercial em 2023. Números que contribuem para a geração de emprego e renda no país. Aqui eles oferecem bastante oportunidade, só não cresce quem não quer. Por ser uma empresa que tem muitas oportunidades, faz exportação, mexe com todo tipo de matéria-prima, eu enxerguei na empresa uma maneira de crescer aqui dentro, de me tornar uma profissional. E através dessa oportunidade que eles dão, de você não saber e chegar aqui dentro, você ter um treinamento, eles te treinar e você ter uma força de vontade de você querer crescer em uma empresa multinacional, aqui foi muito bom.